Nós escolhemos a Deus ou somos escolhidos por Deus? Nós escolhemos Deus ou Deus nos escolhe? Para debater essa questão, eu tenho aqui um calvinista e um arminiano. Eu vou começar com o calvinista, que é o pastor Nicolas Borges, ele é publicitário, fez seminário, que é o Seminário Bíblico Palavra da Vida, é pastor na Igreja Batista da Redenção, aqui na Zona Norte de São Paulo, e seja bem-vindo aqui, já esteve aqui comigo outras vezes, seja bem-vindo aqui, pastor Nicolas. Olá César, obrigado pelo convite, muito bom falar sobre esse assunto, um assunto que muitas pessoas acabam tendo um entendimento às vezes limitado, e que é bom mostrar um entendimento calvinista, um entendimento que eu julgo bíblico, e que resguarda, ao meu ver, a glória de Deus e o amor de Deus, a graça de Deus na salvação do homem. Bom, vamos lá, comigo também no programa, estou aqui recebendo o pastor Juliano, bacharel em teologia pela Unicezumar, grega e hebraica, o que não tem FTB aqui nas suas formações, irmão, você não manda? Tinha também, né? Pastor da Igreja Assembleia de Deus, da sede do Belém, lá de Campinas, São Paulo. Bem-vindo, Juliano. Pastor César, muito obrigado pelo convite, ao nobre pastor Nicolas, mais uma vez, debatendo um outro assunto agora, e acredito que aqueles que estão nos ouvindo serão edificados, e será um assunto um pouco polêmico, né, na área da eleição, se ela é condicional ou incondicional, ganha aqueles que estão nos ouvindo, e no decorrer do programa, nós teremos alguns desdobramentos para auxiliar todos aqueles que têm uma dúvida acerca de tal assunto. Eu vou começar com o Nicolas, perguntando para ele a pergunta do tema. Nicolas, nós escolhemos Deus ou somos escolhidos por Deus? E por quê? Bom, Deus é quem nos escolhe. A salvação é uma iniciativa divina, e do começo ao fim da obra da salvação, incluindo todos os passos da salvação, é Deus quem nos escolhe. Entretanto, é importante mencionar um detalhe, porque muitas vezes as pessoas criam espantalhos do calvinismo. As pessoas pensam que o calvinista é alguém que ignora a personalidade humana, é alguém que trata o homem como se fosse uma marionete divina, e que o homem sempre vai de maneira forçosa e contrariada a Deus na salvação. Isso não é verdade. O que o calvinismo defende é que Deus, de várias maneiras, dentro da sua soberania, dentro do seu plano, conduz o homem até a salvação, a salvação dos eleitos aqui, uma eleição incondicional, em contraste com a eleição condicional. Quase saiu o contrário ainda. Pensa, a eleição condicional, contrária na eleição incondicional, que aqui eu defendo, a eleição incondicional, ou seja, Deus nos escolheu sem antever nada de bom em nós, sem ver nada de bom. Então, as pessoas pensam que, quando eu falo que Deus é quem nos escolheu, as pessoas pensam que não há nenhuma ação da parte do homem em ir até Deus. E há, nós somos agentes, agentes no sentido de pessoas que tomam ações, que são responsáveis por suas ações, a Bíblia responsabiliza o homem por suas ações, mas é importante nós entendermos que todo esse processo da salvação é abarcado pela soberania de Deus. Então, Deus nos escolhe, isso é claro na Bíblia, eu vou mostrar aqui vários textos bíblicos, e a ação do homem nisso, o homem participa nisso, não como uma marionete, mas ele vai diante da graça irresistível de Deus, ele se dobra diante do Senhor e de Cristo, ele entrega a sua vida ao Senhor de vontade própria, sem estar contrariado ali. Existem casos, é claro, na Bíblia onde a gente vê uma ação mais incisiva de Deus, como o exemplo do apóstolo Paulo, a gente percebe isso, mas até mesmo nessas histórias, ou no exemplo de Lídia, por exemplo, onde fala que Deus abriu o coração dela para colocar a fé ali, a gente percebe que Deus conduz tudo isso de maneira soberana, do modo que ele apraza, às vezes com um pouco mais de incisão, às vezes de um modo muito mais tranquilo, muito mais suave, mas sempre Deus nos escolhendo, e sempre ele permanecendo soberano na salvação. Pastor Juliano Fraga, qual que é a sua opinião? Nós escolhemos Deus, Deus é que nos escolhe, por quê? E eu acabei de subir no Instagram uma enquete, perguntando exatamente isso, nós escolhemos Deus ou não? Então vai lá, vota, no final, se eu lembrar, porque ontem eu não lembrei, se eu lembrar, eu coloco aqui no final, se eu não lembrar, depois eu posto lá no Instagram mesmo, arroba César Cavalcante. Vamos lá, Juliano. Todo arminiano sincero e não desonesto, ele também crê que é Deus que escolhe, até porque a Bíblia diz, que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu. O próprio Arminio, ele já dizia que é um decreto salvar o homem, e também é um decreto o homem ir à perdição, mas essa eleição, ela tem uma base, e a base dessa eleição é segundo a presciência de Deus. Então você crê na eleição? Eu creio na eleição condicional. A escolha de Deus é com base na presciência. Mas a presciência, que aparece em 1 Pedro 1, versículo de número 2, eleita o segundo a presciência. Isso, aqui com o calvinismo, até há uma simetria e uma harmonia. É Deus que escolhe. O problema é que, dentro do calvinismo, a maneira de enxergar a presciência é distinta da maneira com que o arminianismo enxerga. Essa palavra prognóstico, que é conhecer de antemão, o que ocorre? Deus da eternidade, ele enxerga aqueles que vão crer. Sendo assim, se o calvinismo abrir mão e crer exatamente como está o texto grego prognóstico, e entender ou enxergar de antemão, três pontos da Tulipe se implode. Entre eles, a depravação total é o primeiro, a eleição incondicional que eles acreditam, e a perseverança dos santos. Como não dá pra trabalhar no tempo todos esses, a depravação total nós também cremos. Porque todas as esferas após o pecado da vida do homem, ela foi afetada pela depravação. Mas o que me chama atenção, é que essa depravação total do homem, permite com que o homem aceite a oferta do evangelho, desde que a graça habilite o pecador. Diferente, por exemplo, do calvinismo, que a fé no calvinismo não é prevista. E por que a depravação total implode no calvinismo? Porque se o homem pode crer, então, sendo assim, o calvinismo coloca uma exigência de regeneração antecedendo a fé. O que, ao meu ver, entra em colapso com textos bíblicos. Como, por exemplo, Jesus andando na Galiléia, em Marcos capítulo 1, versículo de número 14 e 15, ele diz o seguinte, arrependei-vos e credes. Então, não tem como a regeneração preceder a fé, como sugere o calvinismo. Nicolas, na sua opinião, é isso mesmo? Primeiro você é regenerado? Primeiro é um novo nascimento, para depois você crer? Sim, exatamente. Isso precisa acontecer, porque Paulo fala em Efésios 2, que nós estávamos mortos em nossos pecados. Então, primeiro nós precisamos de uma regeneração, desse novo nascimento esperado por Deus, exatamente, para que, então, nós possamos crer em Cristo efetivamente. O que acontece, o pastor Juliano coloca aí, são dois erros, dois conceitos errados que o arminianismo aborda. É a questão da graça preveniente e a questão da eleição pela presciência. A graça preveniente é um conceito que não se encontra na Bíblia. Muitos arminianos falam assim, a palavra graça preveniente, a expressão, realmente não aparece na Bíblia, mas isso não deveria ser um problema para nós, porque a palavra trindade também não aparece na Bíblia. O problema é que o conceito de trindade está presente na Bíblia. O que não está presente na Bíblia é o conceito de graça preveniente. E dentro do conceito de graça preveniente, não sei qual é o entendimento do pastor Juliano, mas existem aí algumas divergências entre os arminianos. Alguns acreditam que a graça preveniente é aplicada a todos os homens, de modo que a depravação total é amenizada e possibilita a todos os homens responderem positivamente ou não ao Evangelho. Ou seja, a graça de Deus atua no coração de todos os homens, uma graça prévia aplicada a todos os homens, e esses homens, então, podem responder positivamente ao Evangelho ou não. Esse é o conceito de graça preveniente. O problema é que isso não está explicado na Bíblia. Não existe esse conceito na Bíblia. O que existe, aliás, é o contrário. Nós vemos Deus endurecendo o coração dos homens. E a questão da eleição pela presciência, que é onde eu quero me ater aqui um pouquinho, que o pastor Juliano colocou, é um entendimento forçado no texto. É eu colocar um conceito lógico num texto que não se propõe a dizer aquilo. Ele citou, por exemplo, 1 Pedro 1, versículo 2, onde fala que os crentes são eleitos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Ele citou aí o prognóstico, o verbo, que aparece também em Romanos 8. E o que a gente percebe ali é que o conceito arminiano de eleição pela presciência é assim. Deus olhou lá na eternidade passada, antes de criar tudo, Deus olhou aqueles que responderiam positivamente ao seu chamado, depois da habilitação dada pela graça preveniente. Isso tem um problema lógico e um problema teológico. O problema lógico é o seguinte, se Deus está olhando da eternidade passada para o futuro, e vendo aquelas pessoas que responderiam positivamente ao chamado, quem colocou o futuro lá para que Deus visse isso? Se não o próprio Deus. Ou o futuro é uma entidade que tem força por si só? O futuro é uma entidade autônoma? A história é uma entidade autônoma que foge do controle de Deus. Mas a Bíblia não diz que Deus sabe das coisas antes do começo? Não apenas sabe como determina. Não, não, não. O texto não diz que determina. O texto diz que a Bíblia diz que Deus sabe do fim das coisas antes do começo. Sim, mas, por exemplo... Então, se Ele sabe das coisas antes do começo, não é isso que está acontecendo. Mas Ele sabe. Aí nós temos que fazer um conjunto de textos para entender a teologia bíblica de uma maneira mais completa. Deus sabe o que vai acontecer no futuro porque Ele determina o que vai acontecer no futuro. A gente vê, por exemplo, que o próprio Jesus fala que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus tenha determinado. Aliás, da minha cabeça aqui já caiu bastante. Parece que Deus tem determinado bastante sobre isso. Pois é. Mas a gente percebe que é esse problema lógico. Mas tem outro problema teológico, César. Ele é aqui que eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles dessa visão da eleição pela presciência. Por quê? A ideia de eleição pela presciência é eu entender esse preconhecimento como algo cognitivo, algo intelectual. Ou seja, Deus viu quem responderia, então Ele sabe dessa resposta e Ele elege baseado nessa resposta. O problema é que quando a gente vê a terminologia bíblica, tanto do Novo como do Antigo Testamento, a ideia de conhecer de antemão significa escolher relacionar-se. Não significa conhecer uma informação antecipadamente. Não é algo meramente intelectual. A gente percebe isso, por exemplo, em Romanos capítulo 8, que diz assim, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em 1 Pedro 1, 2, fala... Mas esse outro texto que você citou aí está dando apoio para o que ele está falando. De antemão conheceu. Quer dizer, prevendo como ia ser antes de acontecer. Não, exatamente. É aí que está o problema. Porque conhecer no calvinismo tem um sentido afetivo. Isso, exatamente. Conhecer no calvinismo tem um sentido de escolher relacionar-se a exemplo do Antigo Testamento. Quando você vê, por exemplo, Deus escolhendo Israel, não apenas no sentido cognitivo, mas no sentido relacional. A gente percebe isso em Gênesis capítulo 18, Jeremias capítulo 1, Amós capítulo 3. Vamos lá. Juliano, senão ele apresentou várias coisas, fala bastante. Eu posso ir contribuindo? Pode, pode. Aliás, tem um problema aí do ponto de vista da origem da palavra, a palavra conhecer. Se você tomar do ponto de vista só afetivo, tem um problema grave. Porque conhecer o Adaléu e a sua esposa, ali é sexo. Relacionamento. Tem que ver. Relacionamento. Não, não. Relacionamento sexual. É sexo. Então, se a gente apoiar sempre, conhecer sempre nesse sentido, aí é um problema grave. Na verdade, não. Acho que é o contrário. Ela tem que estar obedecendo à luz do contexto. Mas vamos lá, Juliano. São vários pontos que o pastor Nicolas colocou, mas que eles não se sustentam. Vamos lá. Primeiro, quem colocou o futuro lá? Isso é um argumento calvinista muito usado em debates. Inclusive, neste momento, pode estar acontecendo um estupro. Foi Deus que colocou. Neste momento, está acontecendo um assassinato em São Paulo. Foi Deus que colocou. Logo, se Deus decreta todas as ações do homem, isso leva, mas eu sei que o calvinismo não quer enxergar isso, não defende isso, mas leva a Deus sendo o autor do mal. Se Deus decreta todas as coisas e ele colocou todas as coisas no futuro, então é um problema sério para o calvinismo resolver. Porque, por exemplo, ele colocou num futuro, Deus da eternidade no atemporal, coloca em um futuro a morte, por exemplo, o assassinato de Abel. Caim matou Abel. Quem determinou? Foi Deus. Mas depois Deus vai e culpa o próprio Caim por causa dessa responsabilidade. O que mostra aí algo completamente desfavorável. E quando se pergunta para o calvinista, ele diz o seguinte, isso nós não sabemos, isso Deus sabe. Segundo ponto, a pessoa em depravação total, e eu creio, todos nós fomos afetados em todas as áreas de forma intensiva pela depravação total, mas o homem está morto ao ponto de que quando a oferta do evangelho, ela sendo interna e externa, isso faz com que possibilite o homem a responder. Como, por exemplo, sai para fora Lázaro. Ele está morto e ele veio para a vida. Isso também não se sustenta, essa ideia de morto, porque o evangelho, a palavra viva, com a graça, pode fazer o homem, sim, ressuscitar do seu estado de miséria, pecador, deprorável. A situação de graça preveniente, que não está na Bíblia, eu nem preciso falar da trindade. Eu posso devolver a gentileza para o pastor Nicolas. Graça comum também não está na Bíblia. Graça irresistível, você também não encontra. Mas o conceito está. Eu preciso de um versículo que me apresente o conceito. Então depois você apresenta, se possível. Claro, trindade eu posso apresentar vários. Graça irresistível também vários. Então nós vamos trabalhar porque também existem pessoas que rejeitaram a graça. E aí a graça, ela é resistível. Aí nós vamos, num debate de graça resistível, a gente fala sobre isso. Um outro ponto que eu queria abordar aqui, essa questão de pré-ciência, de forma afetiva no calvinismo. A palavra, tanto em Romanos 8, 29, quanto em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 2, prognóstico, ela tem o sentido em Atos 26, 5, Romanos 11, 2, 1 Pedro 1, 20, 2 Pedro 3, 17, em todas elas é conhecer de antemão. Essa ideia de colocar a palavra prognóstico dentro do Antigo Testamento, no sentido afetivo, atrás da Yadá, Yadá em hebraico, 770 casos de Yadá no Antigo Testamento. 660, a Septuaginta, ela traduziu para gnosco. Nunca ela tem o sentido de escolher de antemão. Agora nós temos, historicamente falando, entre os pais da igreja, Origenes, que conhecia muito bem o grego, entende prognóstico como conhecer de antemão. Nada a ver com Yadá. Isso aí fica por conta do calvinismo. Mas a questão de conhecer de antemão é uma tradução correta. É isso que a palavra quer dizer. A questão é o que isso significa. Mas não de afetividade. É o conhecer de antemão. É uma questão só intelectual. É conhecer de antemão. Só intelectual. O irmão permite eu terminar. Claro, mas só me responde. É só intelectual? Agostinho, Ambrosiastro, todos esses, pastor de Hermas, defendem que a ideia de prognóstico é de conhecer de antemão. Não de forma afetiva. Porque de forma afetiva nós temos Yadá, que não... Há uma simetria, uma harmonização. Você está misturando grego com hebraico. É evidente que cada língua... Então vamos lá. No texto do grego. O Testamento não tem conhecer de forma afetiva. Até porque quando se lê Romanos 8, 29, vocês não leem o 28. Claro que a gente... Ele conheceu aqueles que amariam a ele. Então estes ele conheceu de antemão. A questão... Você citou Romanos 11, 2. Em Romanos 11, 2 fica clara se é a eleição em termos de conhecimento, de escolher relacionar-se. Porque Paulo fala Deus não rejeitou o seu povo. Aqui você vê uma rejeição. E ele fala a quem de antemão conheceu. O contraste que Paulo faz aqui entre rejeitar e de antemão conhecer mostra que se trata de uma questão de relacionamento. Mas o ponto aqui é que quando eu coloco essa ideia de no túnel do tempo Deus escolheu aqueles que responderiam, primeiro, eu diminuo a questão da depravação total porque o arminiano vai usar a questão da graça preveniente para solucionar isso. que não é um conceito bíblico. O conceito não está na Bíblia. Em segundo lugar, quando eu coloco essa eleição condicional à resposta humana, eu estou com isso crendo numa salvação sinergista, onde o homem coopera com Deus. E a questão da graça ser resistível ou não? Nenhum calvinista em sã consciência diz que a graça não pode ser resistida. A questão é que a graça não pode ser resistida para sempre. Existe um momento em que Deus determina em que a graça não será mais resistida. Somente aqueles que ele decretou. Exatamente. Os eleitos. A questão, para os ouvintes entenderem bem, a questão é a seguinte. Para os arminianos, Deus elegeu as pessoas que creriam nele. Ou seja, é uma eleição fácil, é uma eleição tranquila. Deus viu, falou, 100% de aproveitamento aqui. Todo mundo que eu joguei para a torcida, todo mundo que falou que gostou, eu vou salvar. por outro lado, o calvinista fala o que? Que Deus, lá antes da fundação do mundo, como o próprio Pedro fala, aliás, é interessante porque a mesma palavrinha, o prognosco ali, a que o sangue de Cristo é conhecido desde antes da fundação do mundo. Ou seja, algo que já estava determinado para acontecer. A gente percebe, então, na visão calvinista que Deus tem os seus eleitos, todos estavam condenados, ninguém poderia responder positivamente a Deus por conta da depravação total, mas então Deus, nele, em critérios que ele não revelou a nós, é o que Efésios fala, somos eleitos nele antes da fundação do mundo, baseado na vontade de Deus, uma vontade que não foi revelada a nós, Deus escolheu algumas pessoas para salvar. E todas essas pessoas foram eleitas não porque elas teriam a sua fé, uma resposta positiva aí ao evangelho ou não, mas é porque Deus as escolheu que elas teriam uma resposta positiva. 42, 10, 30, 60, como eu comecei com o Lícolas, tenho que terminar com o Juliano para fazer um intervalo. Juliano. A condição, a eleição condicional, ela se harmoniza com textos como, por exemplo, quem crê em mim? João 7, 38 e 39. Atos 38. E disse-lhe Pedro, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Nós temos aqui Galatas 4, 6. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho que cama, abba pai. Nós temos Jesus dizendo, Arrependei-vos e crede. A condição é crer. E para que o homem possa crer, aí o calvinismo vai dizer, mas é da vontade de Deus salvar estes, e para estes ele dá uma graça. Irresistível, mas os textos não se harmonizam. 1 Timóteo 2, 4, ele quer que todos se salvem. 2 Pedro 3, 9, que todos venham a arrependimento. Tito 2, 11, a graça é dada a todos. Então parece um placebo. Tinha aqui em São Paulo uma quadrilha que vendia placebo prometendo a cura para um câncer. Quando descobriram, era mentira. Não era verdade. É exatamente o que acontece no ponto de vista calvinista. O evangelho é para todos, Jesus ama todos, ele quer que todos se salvem, mas para uns ele não dá. E aí parece que Jesus está brincando. O calvinismo nunca afirma isso. Arrependei-vos. Mas o calvinismo diz que Jesus ama todos? Que Deus ama todos? Não. O calvinismo diz que o amor em termos salvífico é totalmente destinado aos eleitos. A questão de textos falaciosos... Mas este eleito é bom que as pessoas ouçam. Esses eleitos é aquele que ele decretou para a salvação. Isso, exatamente. E os outros ele não ama? Os outros ele decretou para a perdição. Ele decretou para a perdição. É o que eu estou dizendo. Ele não ama. Sim, ele não ama. E para esses ele diz arrependei-vos e... Não, o que ele está dizendo é o seguinte. O calvinismo, aqui representado por você, não crê que Deus ama todos. Não, não crê. Porque a Bíblia não diz isso. Ok. Agora o que ele está dizendo é ele está mostrando que a graça é para todos em vários textos dizendo que agora é um placebo. Seria isso? Isso é um placebo. Porque Jesus está brincando com o povo. Ele diz assim, arrependei-vos, mas eu não morri por vocês. Não, a questão... Eu não amo vocês. Estou dizendo, mas essa graça não funciona para vocês. Bom, eu tenho que fazer um intervalo aqui. Vira aí, a gente vai para o intervalo e voltamos. Já, já fica com a gente é que você está crescendo na fé. Estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical. Voltando aqui com o nosso Nicolas. Nicolas, você ia refutar no finalzinho, mas aí eu tinha que fazer um intervalo, porque senão não acaba. E aí, vamos lá. O que você ia falar? Então, César, algumas questões que o Juliano colocou, que elas podem parecer muito lógicas para o pessoal que está nos ouvindo, mas na verdade elas são falaciosas. Em primeiro lugar, a questão de que se Deus determina tudo, então quer dizer que Deus determina o mal? Esse é um argumento falacioso. Quem determina o mal? Deus usa o mal para os seus propósitos. Então, mas vem de onde o mal? O mal não pode ser uma entidade própria. Não, não. Não estou dizendo que ele é uma pessoa. Estou dizendo de onde vem. O mal, ele... Quando o pecado entrou na criação, o mal passou a existir. O mal é a deterioração do bem. A gente não pode definir o mal como uma entidade própria. Quem decretou o pecado? Os decretos de Deus envolvem o pecado. Nas institutas, diz que foi Deus que decretou. Então, veja só. O próprio Arminio, se eu estou calvindo, eu vou citar Arminio aqui agora. O próprio Arminio, na declaração dos sentimentos, fala o seguinte. Todas as ações de qualquer natureza a respeito do mal podem ser atribuídas à providência divina. Nossa, até aqui... Está arminiando. Está calvinista. Mas aí ele fala, lá o calvinista também, ele fala, devendo ser empregado apenas uma cautela para não se concluir que Deus é o causador do pecado. Agora, como isso se processa, nós não sabemos como Deus faz uso do mal, dessa deterioração do bem, sem com isso ser o causador, ser o agente imediato do pecado. E a gente tem que ser humilde, o ouvinte de casa há de concordar com a afirmação de Deuteronômio 29, 29, que diz que as coisas encobertas pertencem a Deus. e aquilo que Deus quis revelar pertencem a nós. Então, tem coisas da dinâmica da vida humana, da eleição, do pecado. Existem dinâmicas que Deus não quis revelar a nós. Então, essa ideia de que Deus é o autor do pecado, Deus obriga as pessoas a pecarem no calvinismo, isso daí é falacioso. O próprio Arminio concorda com o conceito de providência calvinista. Então, o pecado não vem de Deus, também não vem do homem. Então, vem de onde? O pecado já existia antes da queda, no próprio Satanás. A gente não tem na Bíblia a questão da origem específica do pecado. A gente sabe que o pecado nasceu ali no coração de Satanás, o orgulho, mas a gente não tem informações além disso. A gente precisa ir até onde a Bíblia vai. O que a gente sabe que os teólogos ao longo da história definiram, é que o mal não pode ser uma entidade por si só, porque senão seria um embate dualista entre o Deus bom e uma entidade má. Então, a gente sabe que o pecado é a deterioração daquilo que é bom. O pecado é o buraco na cerca. Agora, uma última refutação importante aqui, que o Juliano fez. A afirmação de que Deus ama a todos, de que Deus quer salvar a todos, esses textos são aplicados sempre fora do contexto. Até João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira? Exatamente, até João 3,16. A ideia, geralmente, as pessoas pensam que toda vez que está escrito todo mundo significa cada indivíduo. Mas, por exemplo, você dá uma festa, César, na sua casa. Não agora, porque está com pandemia. Aí você vai dar uma festa na sua casa. Aí você fala, nossa, vou chamar todo mundo. Você não vai chamar aqui o Trump? Você não vai chamar aqui o presidente da Austrália? Você não vai chamar aqui o Papa? Todo mundo tem um conceito específico na sua cabeça. Então, a gente precisa entender que naturalmente nós fazemos uso disso. Na Bíblia, quando a gente lê todos, por exemplo, em Timóteo, onde Paulo fala, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Os versículos anteriores, Paulo fala, é importante que os crentes orem pelos reis, por todos aqueles investidos de autoridade, tal, 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 porque Deus deseja que todos sejam salvos. Ou seja, todos os tipos de homens, os reis, os governantes e as pessoas simples também. Então, a gente precisa ter cuidado para não fazer essa aplicação genérica sem respeitar o que o autor bíblico tem em mente quando ele usa o termo todos ou todos os homens. Ok. Mas quando eu convido, a pessoa decide se vem ou não, né? Também tem essa. Eu posso, inclusive, convidar todo mundo. E o Trump decide se ele vem ou não. É uma questão dele. Vamos lá, Juliano. Bom, eu acho interessante essa regra hermenêutica e exegética do calvinismo no termo todos. Se nós seguirmos esses padrões, aí você teria que me responder se o calvinismo é pelagiano ou não. É o que me parece. Não é. Agora, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse todos é todos. Mas Deus amar a todos e querer salvar a todos, aí não se aplica. Então, entende-se que quando favorece, esse todos não são todos. Mas quando todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, aí a depravação total afetou a todos. É o que o autor bíblico faz. A depravação total mas o amor não. É o malabarismo. É porque no texto que me convém esse todos não é todos. É alguns dentre o mundo, dentro desse todos. O amor de Deus. Deus querendo salvar a todos. A graça chamando todos ao arrependimento no calvinismo não são todos. São alguns. Mas quando o pecado entra no mundo por um homem e afeta todos os homens e a morte passa todos os homens aí é todos. Amém. É o que a Bíblia fica. Então, aí não dá pra seguir essa regra. Claro que dá. Eu só sigo ela. Então, peraí, a palavra todos porque ele está tocando um ponto importante. A palavra todos é a mesma palavra quando fala que todos pecaram e a mesma palavra da graça que é pra todos. A questão não é nem ser a mesma palavra. A questão é entender o que o autor bíblico quer dizer. Quando o Paulo fala todos pecaram... E se não é o texto que define isso, quem define? Não, é o texto que define isso, mas a questão é que a palavra não está isolada ali. É o contexto. A palavra grega pra todos é todos tanto no ponto de vista do pecado original a todos quanto o amor de Deus ao mundo, Deus querendo salvar a todos. Se você não é fiel à regra herminêutica, exegética, linguística da Bíblia, então você vai fazer da Bíblia o que você quer. mas a questão é que a Bíblia, ela é lida, quando a gente fala de uma interpretação literal, significa que ela tem que ser lida dentro do seu contexto. Eu dei o exemplo claro aqui. Então, qual que seria o contexto de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou a humanidade. É o homem. A humanidade significa todos os homens? Não significa todos os indivíduos. Significa o homem como uma entidade, como um mundo. A humanidade não é todas as pessoas? A humanidade não é todas as pessoas. Certo. A humanidade ali, Deus amou o mundo, significa Deus amou o homem, Deus amou a humanidade, Deus amou o ser humano. Alguns e não outros. Aí a gente faz essa implicação por outros textos, não por João 3,16. Não, mas o João 3,16 é um texto emblemático que Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Como é que você entende Deus amou o mundo de tal maneira? Eu entendo assim, Deus amou o ser humano de tal maneira, ou seja, Deus amou a humanidade. Então são todos os seres humanos. Não são todos os indivíduos. Essa é a distinção que a gente precisa fazer. Mas em que lugar humanidade não são todos os indivíduos? Quando eu estou me referindo a uma classe, a um grupo. Não, mas lá não tem grupo nem classe. Lá fala assim, Deus amou o mundo. O mundo, exatamente. O mundo, um grupo de pessoas, mas isso não significa todos os indivíduos. É difícil não ter 16 para vocês? Não é. É assim, por exemplo, como o arminiano evangeliza. O arminiano vai chegar na rua com uma faixa escrita Jesus ama você. É assim que o arminiano vai evangelizar. Porque ele acredita que realmente Deus amou a todos os indivíduos. O problema é que a gente vê, por exemplo, em vários textos do Novo Testamento, falando que Deus escreveu alguns nomes no Livro da Vida e outros não. Ou seja, opa, então significa que algumas pessoas já têm o nome lá garantido no Livro da Vida e outras pessoas não foram nem colocadas nesse livro porque já estão destinadas para a perdição. Ou seja, como Deus ama a todos, mas ele condena algumas pessoas ao inferno. E aí, Juliano? A questão do Livro da Vida é muito importante porque quem foi desde a fundação do mundo escrito foi o livro. O Cordeiro foi morto antes. A terminologia grega para desde a fundação do mundo é em continuidade. Ele vem sendo escrito. Mas para mim também não há problema nenhum em entender que Deus já escreveu. Porque se Deus é pré-ciente e ele enxerga todas as coisas, o meu Deus sabe. Quem vai aceitar a oferta do Evangelho e quem não vai? Então a questão do Livro da Vida não é o problema. É um problema sério a questão do Livro da Vida. Sim, nós podemos conversar com a direção e a gente marcar um debate sobre o Livro da Vida. A questão é eleição condicional. Mas para mim não há problema Deus escrevendo os nomes porque ele já sabe quem vai aceitar a oferta do Evangelho. Por isso que eleito segundo a pré-ciência com uma condição. Este é o ponto de vista da eleição que eu acredito ser condicional. A condição é a fé. A fé é a fé. Ok. Então para o arminiano a condição é a fé. Então significa que para eu ser eleito Deus precisa ver eu respondendo positivamente. Ou seja, a eleição é baseada por algo em mim não por algo em Deus. Não, esse é um ponto de vista ô Nicolas que eu preciso trabalhar. Veja bem. O homem por si só depravado totalmente não tem como ele chegar a Deus. Não existe possibilidade. É até aqui que a gente é até aqui que nós concordamos. Sim, mas daqui para frente já não mais. Quer ver? Por quê? Porque o homem necessita que a graça que é a iniciativa de Deus unilateralmente que essa graça ela implica-se na depravação do homem habilitando o homem a poder reconhecer o seu estado de miséria. O possibilitando. A fé dentro do calvinismo ela é necessária. No arminianismo ela é possibilitada somente pela ação ação da graça. Sem a graça o homem não consegue. Então não é mérito, mano. continua sendo graça a favor e merecido. O homem agora como você disse sobre Lídia, por exemplo Deus abriu o coração de Lídia exatamente você tem toda razão mas não colocando uma graça irresistível ele abre o coração de Lídia pela graça mas dizer eu quero ou não quero essa é uma ação do homem que só é possibilitada por essa graça. Esse é o ponto de vista arminiano. E se o homem neste momento aceitar a proposta do evangelho habilitado por essa graça então a partir daí ele é salvo. Essa é a questão. Agora sobre a graça porque Efésios 2.8 vai dizer assim Aterrobson um dos maiores exegetas e conhecedores de grego também defende e até Calvino no seu comentário sobre Efésios 2.8 Existe uma regra muito clara que são de pronomes demonstrativos a salvação é o processo dela pela graça sois salvos mediante a fé isto tutos nessa regra que rege os pronomes demonstrativos o pronome demonstrativo ele precisa estar em simetria em gênero e grau isso é básico no grego com graça e fé só que graça que é cáris e fé que é piscis está no feminino o pronome demonstrativo tutos que é isto está no neutro então o que vem de Deus como dom o próprio Calvino entende até porque não teria como ele fugir ele conhece o grego é a salvação agora esta fé que a salvação vem mediante essa fé essa fé só pode ser pela graça que o homem é habilitado ele responder em fé esse bloco o Juliano está falando mais que o coisa para descontar do bloco passado mas o cara tem que falar mas eu queria entender como que a regeneração então precede essa fé diante de Deus vamos lá ele tem que explicar mas essa essa explicação aí de Efésios 2 é evidente ali que o texto diz que toda todo o processo de salvação tudo o que envolve a salvação é dado por Deus tudo o que envolve a salvação é dado por Deus mesmo se você olhar no masculino no feminino no neutro a questão do pronome esse argumento aí é um argumento falacioso que na verdade mais confunde o pessoal que está em casa do que ajuda então Calvino confundiu vocês Calvino pode ter errado não tem problema de admitir que Calvino está errado mas a questão ali é que o processo todo está abarcado isto não vem de vós não é um elemento ou outro da cadeia é a cadeia toda ou seja a salvação como um todo não pode vir do homem porque como o Paulo fala vem de Deus tudo a grande questão aqui para o pessoal de casa entender o pessoal que está nos ouvindo é assim a eleição é baseada em algo que Deus viu no homem ou algo que Deus ou independente do que Deus teria visto no homem ou não a posição calvinista define que Deus elegeu baseado em em critérios dele incondicionalmente eu não fiz nada para ser salvo a visão arminiana defende que Deus operou uma graça a todos que habilita o homem a escolher a Deus ou não então Deus pode ser rejeitado ou pode ser aceito e baseado nisso então lá atrás no túnel do tempo Deus viu quem aceitaria e então elegeu essas pessoas bom o que eu percebo disso é que essa eleição condicional ela é condicional a fé aí o pastor Juliano vai falar assim não mas a fé é algo que Deus dá também só que a questão toda não é o nesse ponto não é se Deus dá a fé ou se Deus dá a eleição incondicional a questão é que esse elemento da graça preveniente não existe eu consigo construir uma teologia do jeito que eu quiser se eu coloco um elemento que não existe quando eu falo que Deus aplica uma graça a todos capacitando a todos eu estou falando que a morte de Cristo teve um efeito sobre todos e essa morte de Cristo tendo um efeito sobre todos tira a depravação total no nível espiritual completo a pessoa ela não é mais tão depravada como ela poderia ser mas o fato de Jesus morrer por todos isso tira a depravação total do homem o fato dele morrer por todos do evangelho ser pregado a todos e querer que todos se salvem existe uma congruência no seu pensamento o seu pensamento tem um problema porque se Cristo morreu por todos se Cristo morreu por todos aqui uma expiação ilimitada significa que essa graça operante prévia sei lá como que os hermenianos chamam também essa graça preveniente ela está aplicada a todos mas nem todos serão salvos pelo sacrifício de Jesus ou seja parece que Jesus morreu parcelado ele morreu uma parte para habilitar todo mundo e outra parte para salvar se Jesus morreu por todos então essa morte por todos não está funcionando exatamente mas por que eles fazem isso César porque o arminiano ele precisa acreditar que o homem participa de algum jeito mas eu tenho uma pergunta eu não sou arminiano e não sou calvinista então eu tenho uma pergunta muito sincera é possível que Deus que é Deus que está no comando da salvação é possível que Deus salve um cara que é ateu contundente que morre dizendo eu não creio que Deus exista e no fim ele é salvo se ele morrer dizendo isso ele não é salvo então Deus viu o fim antes do começo a questão é que Deus determinou que esse camarada não ia ser salvo e esse cara não foi salvo o problema César era que o arminiano então Deus antes ele já sabia que o cara não ia dar certo mas se Deus não souber ele não é Deus se Deus não souber o fim de todas as coisas e as respostas dos homens ele não é Deus só um minutinho o próprio o próprio Davi em 1 Samuel 23 ele consulta Deus ele consulta Deus e diz se eu descer o que vai acontecer comigo olha certamente morrerá então eu não vou Deus sabe mesmo se ele não fosse Deus não decretou e colocou todas as coisas mas existia a possibilidade de Davi fazer ao contrário e Deus sabia se ele fizesse ao contrário então Deus para ser soberano dentro do calvinismo ele precisa decretar todas as coisas sim mas no arminianismo não vejo problema de ter criaturas livres e Deus enxergar as ações dos homens e ser soberano nenhum arminianista sincero vai dizer que Deus não decreta algumas coisas a salvação é um decreto a cruz é um decreto a volta de Jesus é um decreto mas não precisa o estupro ser um decreto o assassinato ser um decreto ele não falou isso também mas o calvinismo diz isso senão você é mandado embora então vamos lá eu tenho aqui um kit de três livros tops o diário de Anne Frank os olhos dos animais sem caldo os segredos do alcorão que estão acabando eu sinceramente não bom vocês que estão comprando o programa sabem quando eu falo aqui as vezes dura um dia ou mais vai acabar então esse aqui está acabando muita gente ligou chamou no whatsapp não fez ainda a compra mas está lá esperando se todos esses comprarem hoje já acaba hoje então provavelmente é a última vez que você vai me ouvir falando desses três livros o diário de Anne Frank fonte primária os olhos dos animais sem caldo e os segredos do alcorão livros top todos três juntos por 120 tudo por 120 se você quiser se você quer receber na sua casa com entrega gratuita e tudo mais 9 6901 1399 011 9 6901 1399 6901 1399 chama aí coloca teu nome tracinho livros tá pra editora Adonai Books que é anunciante aqui do nosso debate então segredos do alcorão um livro de Don Richardson fantástico os olhos dos animais sem caldo que conta a história da conversão de uma mulher nas cadeias nas prisões da Coreia do Norte e o diário de Anne Frank que dispensa apresentações um dos livros mais vendidos e importantes do mundo então você vai ter esses três materiais pagando só 120 por todos tá tipo só o segredo do alcorão 80 e poucos vai levar por 120 todos 9 6901 1399 9 6901 1399 vamos lá solta a vinheta de considerações finais porque o tempo voou e eu vou fazer uma consideração no final diferente vou dar dois minutos de relógio pra cada um vai considerações finais debates com o pastor César Cavalcante quem parou falando foi o Juliano foi você Juliano mas o Nicolas falou mais hoje não mas agora dois minutos Nicolas vamos lá eu queria ler alguns textos pro pessoal de casa rapidamente primeiro lugar prever arrependimento não é sinônimo de salvação em Mateus 11 21 a 23 Jesus diz assim ai de ti em Corazin ai de ti em Betsaida porque se em tiro e em Sidon se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram há muito que elas teriam se arrependido com o plano de saco incisa contudo vos digo no dia do juízo haverá menos rigor para tiro e Sidon do que para vós outras então a gente vê aqui também em Ezequiel capítulo 3 porque tu não és enviado a um povo de estranho falar nem de língua de físico mas a casa de Israel nem a muitos povos de estranho falar e de língua de físico cujo as palavras não possas entender se eu aos tais te enviasse certamente te dariam ouvidos aqui a gente vê um texto do novo testamento e do antigo testamento mostrando que prever arrependimento não é sinônimo de salvação aqui no caso pelo contrário é sinônimo até de juízo eu quero ler também para o pessoal de casa Romanos capítulo 9 versículo 11 que diz assim e ainda não eram gêmeos nascidos nem tinham praticado bem ou mal para que o propósito de Deus quanto a eleição prevalecesse não por obras mas por aquele que chama já fora dito a ela o mais velho será servo do mais moço como está escrito amei Jacob porém me aborreci de Ejaú que diremos pois a injustiça da parte de Deus de modo nenhum pois ele diz a Moisés terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadercei meei de quem me aprover ter compaixão assim pois não depende de quem quer ou de quem corre mas de usar Deus a sua misericórdia o que a gente percebe aqui então é que a eleição é baseada única e exclusivamente na vontade de Deus não existe essa história de graça preveniente e nós precisamos render glórias ao Senhor pela salvação que ele nos ofereceu por ele ter nos eleito antes da fundação do mundo de maneira incondicional por ele ter nos feito eleitos antes da fundação do mundo de maneira incondicional escolhendo relacionar-se conosco e oferecendo desde a eternidade em seu designio ali Jesus Cristo como oferta pelos nossos pecados Juliano seus dois minutos pastor este ponto abordado sobre Romanos 9 ali não fala da salvação a escolha de Jacó e exaúção nações Deus amou o jovem rico chamou o jovem rico e o jovem rico rejeitou a chamada quando Jesus disse segue-me essa ideia de que o fim de todo homem como o calvinismo diz é glorificar a Deus é incongruente e não é uma verdade porque ele decretou alguns para o inferno sem que esses tivessem a oportunidade de crer o fim deste não é de maneira nenhuma glorificar a Deus a eleição ela é condicional com base na presciência porque o texto diz e o termo prognóstico mostra Deus antevendo de antemão e é condição porque Romanos 10 9 vai dizer se com os teus lábios confessar se com o teu coração crer entende-se que existe condições arrependei-vos e crer a Bíblia toda no Novo Testamento há esse pedido essa condição de arrepender e crer ao meu ver o ponto de vista como Deus é retratado no calvinismo é arbitrário porque é um Deus que no sínodo de Dorte vão dizer que não deu essa graça a todos ele ama uns rejeita outros sem que esses outros possam ter a oportunidade de aceitar a salvação a oportunidade de ser salvo ao meu ver como eu disse aqui é um remédio falso que Deus já sabe que ele não vai produzir efeito de cura mas Deus ainda responsabiliza aquele que tomou esse remédio falso que o próprio Cristo o ofertou ao meu ver Deus nestes moldes calvinistas é retratado como um monstro e aqueles que nos ouviram nós temos diversos textos citados para provar que a eleição ela é condicional e que Deus abençoe aí a vida do pastor Nicolas do debate que nós temos as nossas divergências mas nós somos irmãos em Cristo para a glória de Deus Nicolas para te encontrar nas redes sociais ou a igreja suas redes como é que é o nosso site é igrejaredenção.org.br no facebook igreja batista redenção são paulo no instagram também tem lá igreja igreja redenção é só procurar a gente lá hoje nós temos transmissão do nosso culto às 19h30 via facebook e todas as informações de contato e outros textos vídeos e muito material no nosso site igrejaredenção.org.br e seu? sua mesmo? não tem? no site da igreja dá para chegar até mim lá difícil cara você quer chegar até mim vai na igreja Juliano como é que te acha? o instagram é pr juliano fraga tem vários estudos e pregações e mensagens inclusive tem uma das tâmaras agora no youtube pastor juliano fraga e também no facebook juliano fraga pode me encontrar aí nas redes sociais Deus abençoe pastor César por mais essa oportunidade é tudo juliano fraga é tudo juliano fraga o pessoal aqui da musical PR e também ao nosso irmão Nicolas pelo debate creio proveituoso aí hoje eu falei que o Nicolas parece um amigo meu lá de Belém a cidade chama Bethlehem a gente fala Belém a cidade onde Jesus nasceu e o cara lá chama Nicolas também depois eu vou te mandar a foto gente boa gente boa obrigado a todos ele foi predestinado a ser gente boa obrigado a todos vocês e obrigado também ao Rafa que manda aqui nesse programa que comanda tudo aqui que tá funcionando tô ficando por aqui mas às 14 horas tem o Bom e Velho crescendo na fé onde nós aprendemos com perguntas e respostas da Bíblia então a gente volta a se encontrar às 14 tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele e até a gente volta a gente volta